E a Secretaria de Transporte do DF vai usar aquele saldo expirado do Vale Transporte e do Cartão Mobilidade. Segundo o GDF, o montante de créditos expirados entre 2011 e 2022 corresponde a cerca de 75 milhões de reais. É bastante dinheiro, mas na Câmara Legislativa essa proposta tem enfrentado resistência. Pois é, os saldos dos cartões de transporte público do DF, tendo esse acumulado das pessoas que não fizeram uso nos últimos 12 meses, chegam aos 75 milhões de reais, se a gente for considerar o período compreendido entre os anos de 2011 e 2022. A destinação desse montante para a Secretaria de Transporte e Mobilidade, que disse que poderia ficar com esse dinheiro, inclusive para segurar um possível novo aumento das passagens do transporte público, não agradou todo mundo. Muita gente acabou acionando a Câmara Legislativa do DF e é por conta disso que um projeto de lei acabou sendo criado. Ele que é de autoria do deputado distrital Max Maciel, que tenta trazer algumas modificações para o que está sendo proposto pela Secretaria de Transporte e Mobilidade. Então, dentre essas modificações que agora estão sendo propostas, o projeto de lei pede um prazo de 45 dias para que então os usuários que têm esses créditos residuais que não foram usados no cartão mobilidade e no Vale Transporte possam revalidar esses créditos, de modo a utilizá-los pelo período de um ano, ou seja, 365 dias. O projeto também pede que fique a cargo do usuário decidir se ele quer ou não revalidar esses créditos. E no caso de uma não revalidação, ou seja, do usuário que dentro do prazo expresso não tenha optado por utilizar, revalidar e utilizar os seus créditos, aí sim esses valores seriam absorvidos pela Secretaria de Transporte e Mobilidade, que deveria prestar conta, segundo o projeto, de cada uma dessas quantias em dinheiro e mais do que isso, destinar esse valor para que sejam implementados e subsidiados programas de gratuidade, tanto no metrô quanto nos ônibus do Distrito Federal. Esse projeto, então, já está feito, ainda vai ser apreciado na Câmara Legislativa, para assim a gente saber se vai ou não virar lei. Fato é que essa medida é polêmica, muita gente acabou questionando e disse que por diversos motivos não usou esses créditos nos cartões, mas que gostaria de utilizá-los e por isso esse projeto se apresenta. A gente, é claro, continua acompanhando toda essa situação, lembrando que existe também um pleito muito grande por programas de gratuidade para estudantes que já têm o passe livre, mas que se limita ali às idas e vindas, a unidade escolar, enfim, várias propostas acabam aí sempre vindo à tona e seria essa uma alternativa também para subsidiar pelo menos algumas delas. Como disse a Ariane Bittencourt, realmente o tema é polêmico, porque o dinheiro usado é dinheiro público e se as pessoas não estão usando para o transporte individual dela, esse dinheiro pode ser melhor investido de outra forma, mas a pessoa também não pode perder esse direito.